Vem contar duas coisas pra vocês também. Contem se vocês acham que me parece uma criança ou não. Ah, você quer dormir com o filho dela? Não é ruim, mas... Ah, não acredito! Tomou um pouco de sol aí. Meu Deus, que diferença! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, se você ainda não me conhece. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 25 anos, sou casada, moro no interior de São Paulo e estou todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos. Combinado? Hoje é sábado, agora são 9 horas da manhã. Nós já saímos de casa bem cedinho, de mala e cuia, ó. Tá cheio de mala ali, tem bolo... Opa, peraí! Tem bolo ali pra trás, cheio de coisa no carro. Porque a gente vai dormir fora esse final de semana. Eu contei pra vocês nos vídeos anteriores aí, mas se vocês perderam... A gente vai dormir hoje lá em Jacareí, na Cachaçaria do meu pai. Porque amanhã a gente vai pro Family Day todo mundo junto, então a gente já vai sair de lá pra aí. Então, os planos pra hoje são... Ah, então deixa eu voltar, né? Falei pra vocês que hoje é sábado, né? Saímos cedinho de casa. A gente foi à missa hoje de manhã, aqui em São José. Saímos da missa e fomos tomar café da manhã. Vocês viram em algumas imagens. E aí agora eu tô indo lá pra casa da minha amiga Mayra. O Rana vai ficar lá com o Lucas. E eu e a Mayra a gente vai no recolhimento do Opus Dei. A primeira vez que eu vou, depois eu conto pra vocês como foi. Não sei nem como vai ser. Não sei nada. Depois eu conto como foi. Tô animada pra ir pra lá, pra ver como vai ser. E aí eu venho atualizar vocês depois. Então a gente vai nesse recolhimento da Opus. E aí depois a gente vai passar o dia com a Mayra e o Lucas. A gente vai almoçar na casa deles, né? Estamos com saudades dos nossos amigos. À tarde a gente tem encontro da vida de equipe. Então a gente vai encontrar de novo com os nossos outros amigos também. E aí depois a gente vai lá pra cachaçaria. Então vocês vão acompanhando tudo aí. Nesse vídeo, né? Vai ser bem animado. Acho que a noite talvez a gente faça... Ou vai ser a noite do cachorro quente ou a noite da pizza. Não sei. Com meu pai lá em Jacareí, né? E vocês vão acompanhar tudo. Tô levando dois bolos. Um é pra vida de equipe hoje. O outro é pro Family Day amanhã. E é isso, gente. Vambora acompanhar mais um dia. E eu falei, já vou abrir esse vídeo aqui agora. Porque senão eu não abro. Vou deixando pra depois. O tempo vai passando. E eu fico sem conversar com vocês, né? Então eu tô abrindo aqui agora pra gente conversar. E aí depois eu conto como foi o recolhimento da Opus Dei. Tenho que contar duas coisas pra vocês também. Que eu tô esquecendo faz tempo. Uma que eu tinha que avisar. Primeiro. Lembra aquele bolo de churros que eu fiz com a Thaís Marelo, né? Que é a receita dela. Que ela fez aqui com a gente no canal. Eu esqueci de contar pra vocês no dia do vídeo. Que a gente passou, polvilhou a forma pra fazer o bolo com açúcar e canela. E por cima a gente jogou mais um açúcar e canela que sobrou. Porque na receita que ela tinha visto, a moça pegava o bolo depois de pronto e passava no açúcar e na canela. Mas aí é muito mais fácil já untar a forma assim, né? E a gente fez isso e deu toda a diferença pra casquinha do bolo. A gente acabou esquecendo de avisar. Depois quando ela assistiu o vídeo que ela lembrou e falou, ó Ana, a gente esqueceu de avisar. E eu fiquei de vir aqui avisar em algum outro vídeo e eu acabei esquecendo de falar também. Então estão avisadas. Se vocês forem a produzir aquela receita de bolo de churros, empanem a forma com açúcar e canela. E depois joga um pouquinho de açúcar e canela por cima da massa do bolo também. Esse é o primeiro recado. E o segundo recado é que ontem à noite eu fiz um lanche muito gostoso, né amor? Tava até contando lá no Instagram agora. Foi indicação do amigo Murilo. A gente viu que ele colocou nos stories que ele tinha feito e eu resolvi fazer também. São aqueles ovos no purgatório que eu fiz esses dias no molho de tomate, sabe? Só que daí eu fiz o ovo e coloquei no pão. Ficou muito gostoso. Coloquei pão, fiz o pão selado assim com manteiga na frigideira. Aí eu dourei um pouquinho de cebola no azeite, fiz uma camadinha de cebola. Aí coloquei um ovo, dividi o pão no meio. Então tinha dois pães, dois ovos, né? Coloquei o ovo por cima com queijo. E por cima eu peguei a couve que tinha pronta em casa já e coloquei na air fryer pra ficar a couve crisp, sabe? Quando ela fica meio crocantinha. Ué, o sinal tava aberto e o polvo tava fechado aqui? Abriu e fechou. Não, ele abriu e fechou. Deu algum B.O. Que estranho. Ó, o carro passou. É. Deu ideia. Eu coloquei, fiz couve crisp na air fryer e aí joguei por cima. Gente, ficou muito gostoso o lanche. Nossa, ficou muito bom. Queria ter filmado pra vocês, mas eu já tinha encerrado o vídeo. E aí eu pedi pro Rana tirar pelo menos uma foto pra gente colocar nos stories e ele acabou esquecendo e a gente comeu e nem viu também. Mas outro dia eu faço de novo e compartilho com vocês. Você gostou do lanche, amor? Ficou muito bom. Ficou gostoso? Uma delícia. Você não falou oi aqui no vídeo hoje, né? Oi. Oi. O Rana falou que tem hora que eu falo com ele. Parece que eu tô falando com criança aqui no vídeo. Mas não é, gente. Ele não gosta quando eu falo assim. Ah, olha que belezinha que ele fez. Ele falou que parece que eu tô falando de uma criança, né amor? Conta aí se vocês acham que parece uma criança ou não. Ah, você quer estar falando com o filho dela? Não, aí ele também acha engraçado quando eu falo. Fala oi. Mas é de brincadeira, né gente? Vocês não acham que o Rana é uma criança, né? Um homem lindo desse, ó. Quem que vai achar que é uma criança? Vambora, né? Ai, desculpa. Tô atrapalhando. Vambora pra vocês acompanharem esse vídeo. Quando chegar lá eu mostro mais pra vocês. Gômen muito rápido. Vai lá, deixa lá. Vai lá, deixa lá. Para vocês tá hoje que viu. Música Eu vou experimentar a tambra com morango, porque todo mundo fala que tem gosto de chocolate. Eu nunca comi, mas eu não gosto de morango. Vai, amiga, confia. Douglas, cuidado com o desejo dessa mulher. Você que eu falo, tá bom, né? É bom. É, que nem bombom. Não tem uma opinião ainda. Vou comer mais um pedaço. Não é ruim, mas não... Ah, não acredito que você não achou que parece bombom. Você não tá sentindo ele. Se quiser, eu não tenho certeza. Agora é a vez do Murilo fazer o teste. Eu devia ter filmado o Renan, porque ele gostou muito. Agora é a vez do Douglas. Tá aprovado? Parece chocolate? Não é chocolate? Ele tá perguntando o que que é feita. É tâmara. É tâmara? É uma fruta seca. É uma fruta seca. No mundo. Ah, o Davi já conhece. Era pra eu ter filmado todo mundo experimentando, que eu experimentei pela primeira vez também. O Renan também. A gente amou, mas eu esqueci. Só lembrei de filmar quando a Karen foi experimentar. Olha o desenho que a Karen fez de mim. Ela fez isso aqui em minutos, só olhando pra mim. Veja se isso aqui não é um talento. A Karen desenha muito bem. Já chegamos aqui na cachaçaria. E aí acabou que eu não falei mais nada pra vocês. A gente não lembra quando foi a última vez que a gente conversou. Mas depois que eu saí do recolhimento, passei com a Mayra num lugar pra lavar o carro. Que o nosso carro, o Renan tinha conseguido lavar ontem, né? Que a gente saiu, depois choveu. Aí eu falei, acho que o Renan vai ficar feliz se eu aparecer com o carro limpo. E ele gostou. Aí lavei naquele Lava Rápido, sabe? Que é muito legal. Super baratinho pra lavar o carro lá. Rapidinho, fica pronto. Vale muito a pena. É aqui em São José. Aí depois a gente foi no mercado. Eu comprei o suco e um negócio pesado pra comprar lá. Depois fomos pra casa da Mayra e do Lucas. A gente almoçou lá com eles. Foi muito gostoso. A Mayra fez um estrogonofe maravilhoso. Aí ficamos batendo papo. A tarde a gente jogou tranca. Depois tomamos café da tarde. E aí a gente foi pro nosso encontro de vida de aqui. Foi muito legal lá também, né? A gente está com os nossos amigos, é sempre muito bom. Vocês viram aí que a Karen fez um desenho meu, gente? Ficou muito parecido. Eu estou chocada. A Karen é muito talentosa. E aí o vídeo eu acho que é o contrário. O veludo pra cima. E aí agora a gente chegou aqui na cachaçaria, né? Agora já são 11h10 da noite. Ainda tem gente aqui lá embaixo com os meus pais. Então a gente está esperando pra depois a gente parar pra comer. Dá pra comer mais um pouco. Dá? Dá. Mas fui. Vou filmar. Aí a gente está esperando todo mundo ir embora pra gente comer. Meu pai já pediu a pizza. E aí estamos aqui arrumando o nosso cantinho. Nós vamos dormir aqui, ó. Nossas coisas estão aqui. E olha, gente... Que legal. Eu nunca tinha deitado num colchão inflável. Eu emprestei o colchão da Mayra e do Lucas, que é inflável. E aí a gente encheu com um secador. Eu até ia mostrar pra vocês que eu achei super legal. Ela tem um motorzinho, mas falou que com um secador era mais fácil de encher. E aí a gente encheu com o secador da minha mãe. E realmente é muito rapidinho, né amor? Só colocar aqui e enche. Gente, é gostoso esse colchão. Confortável. Nunca tinha dormido num colchão inflável. Você já tinha? Rápido, prático, encheu na hora. Você já tinha dormido num colchão inflável? Não, nem nem não. Não? Gostoso, né? Nossa, olha aqui meu braço. A diferença de cor. A gente está vendo aí? Está de duas cores. Nossa, gente. Verdade, amor. Olha aqui. Precisa tomar um pouco de sol, hein? Meu Deus, que diferença. É que você só usa camiseta assim? Ah, e deixa eu contar pra vocês sobre o recolhimento da Alps Bay. Foi muito legal. A gente chegou lá, aí estava tendo um... Quando a gente chegou já tinha começado, né? Então já estava na oração inicial. Aí o padre fez a oração inicial. Depois ele deu uma formação, fez uma palestra falando sobre ser sal do mundo. Achei muito legal. Ele colocou uns pontos muito interessantes, assim. Foi uma formação muito rica. Aí depois disso tem um momento como se fosse uma adoração, assim. Um tempo de recolhimento mesmo. Pra gente meditar sobre o que a gente ouviu, né? Refletir em silêncio. E aí eles dão um texto pra gente ler e refletir falando sobre ser sal da terra e luz do mundo. E aí depois disso... Acho que deve durar uma meia hora essa parte do silêncio. E aí depois teve mais uma formação final, assim. Falando sobre ser luz do mundo. Aí o padre encerrou a formação, fez uma oração final. E acabou. Foi bem rapidinho. Muito legal. Muito rico. Já estou ansiosa pelo próximo. Com certeza eu vou no mês que vem se der tudo certo, né? Quero me programar pra ir. Gostei muito. E foi isso, gente. Acho que eu não tenho mais nada pra atualizar vocês. Experimentei tâmara com morango hoje pela primeira vez. Gostei muito. Achei muito gostoso. Experimentem aí na casa de vocês pra vocês saberem como é também. Eu vou terminar de organizar as coisas aqui. Depois quando a gente for comer a pizza, eu volto pra gente conversar mais, tá bom? Eu tava esquecendo já de filmar pra vocês. Aqui vocês já conhecem, né? Que eu já mostrei aqui. Meu pai já mostrou. Ah, Juju de pijama aqui. Ah, eu também já tô de pijama. Eu trouxe esse vestido pra eu dormir. Já tomei banho, tirei minha maquiagem e coloquei esse vestido. Eu ia ficar sem brinco. Mas aí eu coloquei esse brinco porque eu não consegui ficar sem, gente. Eu não trouxe outro menor. E eu fico me sentindo pelada sem brinco. Aí eu pus esse. Ó a minha mamãe aqui hoje. Pode aparecer, mãe? Oi, gente. A gente vai comer agora, ó. Vou mostrar pra vocês a pizza. Olha ali. Tá com cheiro tão bom. Eu vou virar, peraí. Queria que vocês pudessem sentir esse cheiro. Como é que é? Savoia, aqui em Jacareia. Hum! Ó. Que linda. E tá super cheirosa. Vamos ver a outra. Pega mais copinho ali na... Olha que linda. Na prateleira. Ai, que delícia. Vou pegar um remédio do Hanan. Minha mãe me emprestou uma blusa porque já estava ficando com frio. E eu tava falando pro Hanan, gente, que eu tô com vontade de morar aqui. Ficou muito gostoso. Falei pra ele, amor, vamos vir morar aqui também. Podia abrir pro meu pai. Nossa, ficou muito aconchegante aqui o quarto que ele fez pra eles. E a cozinha ali também, tipo a cozinha caipira, né? Ficou muito gostoso. Acho que eu vou vir passar uma temporada aqui. Olha aqui que gostoso. Parece que a gente tá na roça, ó. Comemos. A pizza tava uma delícia. Agora já são uma hora da manhã. Tô só esperando a minha mãe sair do banho pra eu ir lá escovar meu dente e já vou dormir. Então já vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia da minha vida. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e me acompanhar nas redes sociais. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!